E foi enterrado no Espírito Santo o corpo de Alisson Rodrigues. Ele foi assassinado na semana passada em Portugal, onde morava. A mulher dele, grávida de quatro meses, presenciou esse crime. A despedida foi marcada por muita comoção e revolta. Alisson Vasconcelo Rodrigues foi assassinado no dia 25 de junho, na casa onde morava, na região de Alentejo, em Portugal. O enterro aconteceu em um cemitério da Serra. O assassinato de Alisson ainda é um mistério. A polícia portuguesa trabalha com a hipótese de que tenha sido um engano. Segundo a imprensa local, a confusão dos criminosos pode ter relação com o endereço que procuravam. É que o casal morava em uma vila com várias casas alugadas. Às quatro horas da manhã de Portugal, entraram na casa do meu irmão e procurando uma terceira pessoa que não morava lá. Era uma vila onde todas as casas são semelhantes, parecidas. E esse casal de criminosos entraram na casa do meu irmão. Quando o meu irmão viu, eles invadiram, evidentemente, a porta. Quando o meu irmão viu, se tratavam de um homem e uma mulher procurando uma terceira pessoa. Cadê ele? Cadê ele? O meu irmão tentando entender o que estava acontecendo ainda na madrugada, sonolento. E aí esse homem, muito violento, apontando a arma para o peito do meu irmão, perguntando cadê ele? Meu irmão, ele quem? Só moramos eu e minha esposa. E aí a minha cunhada veio grávida, levantou com uma certa dificuldade, onde essa mulher, essa criminosa, começou a agredi-la. Meu irmão, ele entrou em luta corporal com esse criminoso, tomou um tiro, mas infelizmente esse criminoso veio a dar mais dois tiros no meu irmão. O casal vivia cinco anos em Portugal. Grávida de quatro meses, a viúva de Alisson descobriu há algumas semanas que espera uma menina. Vai se chamar Maria Alice. No próximo dia 13, Alisson faria 35 anos. Contrariando a própria natureza, o pai fala da dor em enterrar um de seus três filhos. O filho teria que enterrar o pai, e o pai enterrar e morrer tranquilamente. Mas filho, ir na frente dos pais, já não tem mais essa ordem natural da vida. A família conseguiu fazer o traslado do corpo de Alisson com doações que somaram 40 mil reais. Agora, além de lidar com a saudade, os familiares e amigos pedem por justiça. Nós esperamos que esse crime seja o quanto antes elucidado. Foi uma pessoa inocente que faleceu, tiraram a vida do meu irmão brutalmente por engano. E nós acreditamos que a justiça seja feita, que esse crime seja o quanto antes solucionado, e que esses criminosos possam ser punidos a rigor da lei.